Ô O Feio O Feio vai no boteco Leva o macaco dele E o macaco não para quieto, mexe num trem Mexe no outro, mexe nas garrafas, mexe no freezer Que errou, de repente passou a mão numa bola de sinuca E comeu uma bola de sinuca O dono O dono do bairro iam pro cara e falou Olha o que seu macaco Feio, moço Comeu uma bola de sinuca Ah, ele tem mania, engole tudo Ele é doido, esse macaco é muito doido Marca aí pra mim que eu já pago Aí o cara pagou a conta dele Pagou a bola de sinuca e foi embora Deu uns dias Deu uns dias e o cara voltou com o macaco E o macaco pula pra cá, pula pra lá Várias garrafas, várias sinuca De repente achou um prato de azeitona O macaco passou a mão na azeitona Cheirou a azeitona, enfiou no cu Deu um pouco, tirou do cu e comeu O dono do bairro falou Você viu o que seu macaco fez? Ele falou, não, o que? Ele falou, ah, catou uma azeitona Enfiou no cu, depois tirou e comeu Fala, ah, depois da bola de sinuca Ele não come mais nada sem medir Não é? Hahahaha